E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha criação de periquitos australianos Então, tá aí o gaiolão com os periquitos da temporada de 2021 Bem no finalzinho de 2021 Então, vamos entrar agora para a nova temporada de 2022 Com esses periquitos aí que estão nesse gaiolão Vou fazer alguma seleção aqui para entrar em algum projeto Outros eu vou passar à frente Hoje eu acordei muito cedo para tentar limpar, pôr as comidas Enfim, observação Tem tido alguns probleminhas aqui E eu tenho tido que estar olhando, observando Para ver o que eu posso resolver através dos manejos aqui Pessoal, como eu já falei em outros vídeos A observação, o tempo que você pode gastar com sua criação É super importante, muito importante Porque daí você vai poder reconhecer alguns problemas que possam ver estar acontecendo E quanto mais cedo vocês identificar Melhor será para vocês conseguirem resolver quaisquer problemas que venham a acontecer Beleza? Então, vou mostrar para você os casais Vou mostrar os periquitos de padrão inglês Enfim, hoje o vídeo está recheado Mas antes de eu falar tudo isso com vocês Eu já peço a você, encarecidamente, que vocês deixem o seu like Pois é muito importante para o desenvolvimento desse vídeo Se inscreva no canal, caso ainda você não for inscrito Vem fazer parte da nossa família E ativa o sino das notificações É, mas ativa na opção todas, tá? Pois só assim o YouTube vai te entregar os próximos conteúdos Tá beleza? Tá combinado? Então, bora para o vídeo Então, bora entrar aqui na sala do criatório Onde estão os periquitos australianos e os periquitos padrão inglês, tá? Do lado de cá tem alguns casais que eu já formei Tem alguns casais que já saíram filhotes Do lado esquerdo Aqui a maioria é casal formado padrão inglês, tá? E por falar em padrão inglês, pessoal Veja só Existem vários níveis De um periquito padrão inglês, tá certo? Tem o tamanho Tem a questão das características físicas dele em relação a barbela Topete Enfim, são várias características em um periquito padrão inglês Que vai mostrar pra você se ele tem um padrão bom ou não, tá? Quando ele não tem um padrão muito elevado Claro que o valor dele vai ser mais desvalorizado, né? Vocês tem que colocar somente uma coerência Se vocês vão pegar um periquito de padrão inglês com o nível inferior O valor vai ser barato, certo? Mas aí quando você pega um nível com características superiores Vocês não vão conseguir pegar um periquito padrão inglês de nível exposição em valores baixos Claro que os valores vão ser bem altos Então vocês vão ter que ver a questão da característica física deles, tá? A plumagem, tamanho, porte dele, né? A maneira que ele fica no puleiro Enfim, são várias características que vão denunciar se aquele periquito tem um padrão bom, excelente Ou um padrão ruim, tá? Mas claro que vocês só vão conseguir comprar periquitos baratos Com valores acessíveis, baratos Se o padrão dele não estiver tão excelente, tá? Então não adianta você ficar pensando Ah, aquele periquito não tem um padrão bom Mas vou dar um exemplo aqui, tá? Ele custa um real Ah, mas ele é um real, mas não é um padrão bom Então você vai ter que comprar um periquito com um valor bem acima Pensem nisso antes de vocês começarem a uma criação de periquitos australianos Padrão inglês, tá? De nível exposição ou não Tá? Espero que eu tenha sido claro pra vocês, tá? Se vocês não conseguiram identificar o que é que eu quis passar pra vocês Deixa aí nos comentários, tá? Se vocês entenderam Porque eu quero passar pra vocês, tá? Que algumas pessoas têm essa questão em relação a querer comprar um periquito de padrão inglês Com nível de características bem superior Com valor abaixo do mercado E isso não vai ser possível Entenderam? Quanto melhor a característica, quanto maior os periquitos, quanto melhor o padrão Mais valor ele vai ter Tá beleza? Tá entendido? Então deixa aí nos comentários se vocês entenderam ou não Tá ok? Então aqui tá um gaiolão Com alguns casais que estavam reproduzindo e eu acabei colocando aqui pra descansar Tá? Alguns são adolescentes, mas já estão prontos, né? Aliás, já estão ficando prontos pra começar a reprodução, tá? E depois aqui eu vou começar a selecionar os que eu vou querer fazer casal, forma casal E outros que eu vou querer passar à frente, tá? Olha lá pessoal, são bastante bonitos a coloração, a mutação deles, tá? E eles vão ficar aí até segunda ordem, até eles descansarem Claro que eles tiveram um ano que foi de reprodução Então agora é o momento deles começarem a recompor toda a vitamina e a proteína que eles perderam durante o período de reprodução, tá? Façam isso Não deixem seus periquitos australianos reproduzirem o ano todo, não, tá? Façam três reprodução e reproduções e dê a eles um descanso de mais ou menos dois meses Para que eles possam voltar a reproduzir, tá bom pessoal? Porque tem pessoas que botam os periquitos para reproduzir o ano inteiro e isso desgasta a ave Algumas aves não aguentam e chegam a óbito Então é bem interessante você observar isso e proteger os seus periquitos deles mesmo, né? Porque se deixar eles vão reproduzir o tempo todo Então não permitam, tá ok? Bem pessoal, aqui tá um casal O macho é um violeta Muito lindo esse macho E ele tá com uma arlequinha, tá? Bem marcado o arlequinha fêmea, muito lindona Ela não está querendo aparecer agora Ela está muito tímida, está lá no ninho, né? Tá chocando E eu tô aqui de olho para ver o que é que vai dar esse casal, tá? Vou mostrar para vocês depois, quando saírem os filhotes Quais são os resultados que eles vão ter Aqui é o meu projeto lutino, tá? Aqui tá o machinho esperando a fêmea Chocar os filhotes Pessoal, tive uma surpresa Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui O momento exato em que o filhote estava saindo do ovo E a fêmea, né? A mamãe tá ajudando ele aqui, ó Tirando a casca Comendo o restante que fica dentro do ovo, né? Porque isso é uma limpeza que ela faz Para evitar que as formigas Ou outros tipos de insetos Venham atacar os filhotes Então ela come tudo Tudo o que resta dentro do ovo, tá? Ela retira e come Tá certo? A natureza é linda, pessoal A natureza é sábia Pois, caso ela não fizesse isso Ia juntar muito Muita formiga, né? Que vinha atacar ele Então ela faz essa limpeza Já para evitar essa situação com eles, tá? Então vocês viram aí Que acabou de nascer Esse filhote lutino Tá? Tô muito feliz Porque o projeto lutino aqui Tá indo muito bem Graças a Deus, né? Eu amo essa mutação Quero demais que essa mutação Seja bem numerosa aqui no criatório, tá? Aqui ao lado Eu coloquei Dois filhotes Dois filhotes não Já estão adultos, né? De padrão inglês Eu digo filhotes, pessoal Porque nasceram aqui, né? Mas são dois Dois periquitos padrão inglês, tá? Eu já coloquei o ninho para eles aqui E vou ver O resultado que vai dar, tá? É um casal São irmãos De primeira ninhada pode, tá? Primeira ninhada pode colocar O ruim é você estar dando sequência a isso Nasce irmãos e colocando para reproduzir Aí na terceira Na segunda mesmo eu já não coloco, tá? A primeira eu coloco sim Já na segunda e terceira Pode ocasionar algum probleminha Entre os filhotes Aqui Como eu estou mostrando para vocês Os filhotes de Lutino, tá? Isso aí que está no Ó, outro filhote aqui Ó, neném O que você quer comigo? Deixa eu dar o dedinho aqui para eles Que eles gostam e amam Fica bicando o meu dedo Eu não entendo isso ainda Mas Se eles gostam De vez em quando eu faço isso Para que eles fiquem Desestressados, tá, pessoal? Olha esse cara de pantufa aí, ó Aí em cima a fêmea já viu Já quer vir também Quer ir mexendo o meu dedo Desde de novinhos, né? Desde de filhotes Que eles gostam de fazer isso Com o meu dedo A maioria dos periquitos Padrão inglês Gostam de fazer isso, tá? De ficar mexendo com o dedo E são mais mansos São mais calmos Que os periquitos australianos Olha lá Aqui é o filhote de Lutino Que coisa linda, pessoal Olho vermelho Muito amarelo Muito lindo Graças a Deus São três filhotes E graças a Deus Estão evoluindo muito bem, tá? Tenho um terceiro casal Do projeto Lutino Porém O machinho adoeceu E eu tive que estar Separando a fêmea Depois eu vou ver O que eu vou fazer Em relação A fêmea Eu creio que eu vou colocar Com outro periquito Da linha verde Para tentar Sair algum Lutino, né? Porque sempre sai algum Lutino Não vai sair todos Mas um ou dois, né? Vai sair Lutino Enfim O machinho Eu estou começando A cuidar dele, tá? Estou dando vitamina Para ver se ele melhora Ele estava muito debilitado Não estava nem voando Mas agora Graças a Deus Ele já está se alimentando Já está voando Mas aí Eu não vou poder Colocar ele Para reprodução Ele vai ter que ganhar peso Porque ele perdeu Bastante peso Ele vai ter que ganhar peso Para depois eu conseguir Fazer com que ele volte Ou não A reproduzir Aí vai depender Da evolução Do quadro dele Aqui está um casal De periquitos Face amarela Essa fêmea Ela estava no gaiolão Porém Ela estava pondo ovos Dentro Do comedouro Aí ela botava O ovo Lá dentro Do comedouro Ciscava toda Toda a comida Do comedouro Jogava tudo Para fora Separei ela Já para estar Evitando esse tipo De problema É por isso Que eu digo a vocês Que é bom Observar sempre A criação Muitas das vezes A comida está sumindo Do comedouro Eles não estão Se alimentando E você tem que saber O motivo pelo qual Isso está acontecendo Dá só uma olhada Nessa fêmea Ela gosta de fazer isso Dá a impressão Até que ela morreu Deus livre Mas olha só Ela gosta de descansar No cantinho da gaiola Não sei por qual motivo Desde que eu peguei ela Essa fêmea Ela não nasceu aqui Eu peguei ela De um criatório De um amigo meu E foi ela Que deu Aqueles três Filhotes malva Que já estão adultos Aqui está Um outro casal De padrão inglês Porém Com um nível Inferior A o casal Anterior Aí pessoal Dá só uma olhada A barbela Dela é menor O topete menor Do que Do casal Anterior Que possui Características Superiores Ó Barbela Decida Topete Aumentado Plumagem Bem volumosa Enfim Mediante Essas características Vocês podem observar Que um casal Não pode ser vendido Pelo mesmo valor Que o outro casal Um tem padrão Superior E o outro Tem um padrão Um pouco mais Inferior Tá Então quando vocês veem Periquitos De padrão inglês E eles chegarem Para você Ah o valor É tanto Então será que vale a pena Vale dependendo Do valor que é E dependendo Das características Que ele possui Tá Então vocês vão ter que Analisar essas duas Coisas aí Tá certo pessoal Aqui ó Essa também tem sangue Tem padrão inglês Porém Ela não tem um padrão É igual a esse aqui ó Que possui um topete Grande E vocês podem ver Que a barbela deles É mais descida Né Até a outra fêmea Também ó Olha a quantidade De penas O volume de penas No topete Na barbela Em todo o corpo Então são aves Que possui um padrão Superior Daí o valor Comercial deles Também É mais elevado Né Então por isso Que eu quero Que deixe bem claro Aí pra vocês Tá Que existem Níveis De periquitos Tanto no valor Quanto também Nas características Físicas deles Tá Falando em relação Ao padrão inglês Tá ok Eu espero Que eu tenha conseguido Passar pra vocês Né A minha visão Em relação Aos valores E padrões De periquitos Australianos Padrão inglês Tá ok Bem pessoal Aqui tá Outro É Outra gaiola Tá Outro gaiolão Com alguns É Machos E fêmeas Como eu já falei Estão descansando E em breve Vão começar A reproduzir Mais uma vez No período De 2022 Tá Por enquanto Alguns estão descansando Outros Estão em muda Tá Que não é legal Você colocar Os periquitos Para reproduzir Quando estão em muda Ok Pois eles precisam De proteínas Para estar Completando A sua plumagem Então não vai valer A pena Você nesse período Colocar eles Para reproduzir Tá Muitas das vezes Por estar em muda O macho Não vai conseguir Encher os ovos Então É um período Não é muito longo Então vale a pena Vocês esperarem Tá ok Olha lá A qualidade Desses bichinhos A plumagem Enfim Estou muito orgulhoso Pessoal Da minha criação Tá Em breve Vamos entrar Em outros projetos Estava querendo Conseguir outras Aves De criadores De outro lugar Para poder Trazer sangue Diferente Para cá Tá Vou dar uma olhadinha Nisso Vou analisar Melhor E de repente Vou trazer mais Aves Para o ano De 2022 Fazer uma reprodução Mais aberta Tá Em relação Ao sangue Tá ok Pessoal Eu só tenho Agradecer A visualização De todos vocês Muito obrigado Beleza Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que depois eu vou ler E vou interagir Com vocês Tá Se tiver alguma dica Para o canal Tá aí Deixe aí nos comentários Que depois eu vou ler Também Beleza Quero dicas Pessoal Quero dicas No demais Muito obrigado Por tudo Deus abençoe A vida De cada um De vocês Fiquem com Deus Tchau E fui Tchau